Hoje é um dia especial aqui na piscina, porque a Laura vai... é o último dia de treino dela, a piscina fecha dia 26, para reforma, a gente vai treinar em outro lugar depois do dia 26 e ela vai competir o Olympic Trials aqui, e a chance dela classificar. Ela classificando, a gente vai treinar na Georgia Tech, em outro lugar. Ela não classificando, ela encerra a carreira dela. Então, ela vai encerrar de qualquer jeito, mas ela pode encerrar na Olimpíada ou no Olympic Trials.